E aí, boa tarde a todos. Bem-vindos aqui à Vibe Mundial. Eu adoro chuva. Eu sei que tem muita gente que vai brigar comigo. Fala, mas você não tem noção como é que o trânsito... Eu amo a chuva. E quando eu fico olhando assim, eu moro no sexto andar, eu fico vendo ela caindo assim. Ah, é muito bom. Chuva é bom demais. Gente, hoje eu estou aqui num programa que é fora do meu horário, que o meu horário é todas as quintas, às 9h30 da manhã. Em primeiro lugar, eu quero agradecer. Eu quero agradecer a todos que contribuíram para o Natal na rua do meu projeto Maria de Deus. Nós fizemos domingo passado, estou cansada até agora. Foi muito bom. Levamos muitos alimentos. E assim, as pessoas que colaboraram foram nota 10. Que carinho que elas fizeram os embrulhos, o presente. Tinha morador de rua que falava, ah, eu estou com dó de abrir o presente. Tão bem embrulhado que estava, apesar que nós colocamos tudo em sacos, né? Sacolas grandes, amassou um pouquinho. Mas, mesmo assim, foi uma festa. As pessoas passaram duas, três vezes na fila. Eram muitas doações. Essas duas palestras que nós fizemos aqui, uma eu fiz ali no espaço Alameda Campinas e outra aqui eu fiz no auditório aqui da Vibe Mundial. Eu me sinto mais em casa aqui, viu gente? Eu me sinto em casa aqui. E nós conseguimos arrecadar um bom número de doações que realmente fizeram o Natal dos moradores de rua. Então, a você que colaborou com o dinheiro, a você que colaborou com as doações, a você que mandou, enviou bolachas, balas, a você que tentou de alguma forma colaborar. Eu agradeço de coração também a minha aluna Thalita, a amiga dela que foi ajudar lá no dia. Enfim, foi uma festa de solidariedade, foi uma festa de amor. Nem tudo são flores quando a gente diz que vai trabalhar com as pessoas que moram em situação de rua. Muitos conflitos, muitas brigas, enfim, tem algumas pessoas ali no meio que são difíceis. Mas isso tem em todo lugar, toda a família, todo o local de trabalho, né? Então, o saldo foi muito positivo e eu fiquei muito feliz. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um curso que eu vou começar no mês de fevereiro. Esse curso é um curso introdutório, será um curso que nós faremos online. E é um curso que vai começar o Beabá. Mas assim, é presencial, desculpe, é ao vivo. Não é presencial, é ao vivo. Presencial nós teremos palestras aqui uma vez por mês. Mas esse curso é um curso diferente. É um curso onde você vai aprender a montar o seu altar, a cuidar, a cuidar dos seus guardiões, a saber quem eles são, a diferenciar os guardiões dos outros espíritos que você não pode trabalhar, identificar quem são seus guias, seus mentores, seus protetores e começar a trabalhar com eles. Eu vou deixar o telefone agora aberto para vocês ligarem. Mas assim, ligue uma pessoa que está interessada em fazer o curso para vocês entenderem como que vai ser a entrevista para que as pessoas possam ingressar nesse curso. Eu vou fazer com essa pessoa que vai ligar aqui agora, para você entender como é que funciona. Os telefones aqui da rádio são 3171-0221 e 3262-4490. A pessoa abre a mão, me dá o nome, a data de nascimento. Eu vejo o mapa kármico através dos símbolos da palma da mão dela. E através desse mapa kármico, eu identifico quem são os guias, os mentores, os protetores, os orixás dessa pessoa e essa equipe que vai trabalhar com esse aluno, eu vou orientar como é que esse aluno vai fazer a conexão com essa equipe e como é que esse aluno vai cuidar, alimentar esse altar. O altar é um ponto de força. Espírito não come, espírito não bebe, mas utiliza a matéria para depurar toda a sua energia e a energia do ambiente. Então, assim, quem são esses guias, esses mentores, esses orixás e como eles vão trabalhar com você? Quer ver como é que é? Deixa alguém ligar aqui para nós. Aí nós vamos conversar a respeito de como essa pessoa poderia fazer esse curso de introdução à espiritualidade quântica. Já tem gente na linha? Alô, boa tarde! É um curso de base, é um curso raiz. Através desse curso, você vai ter toda a sustentação para fazer outros cursos. Tarô, reiki, cura quântica, enfim. Alô, boa tarde! Boa tarde! Quem está falando, por gentileza? É Rafael, aqui da Moca. Rafael, abre a sua mão direita e me dá a sua data de nascimento, por gentileza. É 28 do 9 de 68, 68. Seu nome completo, bem? É Rafael Aimoré Galego Júnior. Aimoré, índio. Tem um índio na sua frente, você trabalha com a corrente de cura. Ao lado você tem Ogum e um pouco mais atrás você tem Xangô. Você trabalharia muito bem também com cartas ciganas. Você já trabalha com a espiritualidade? Você já tem algum envolvimento com a espiritualidade? Ah, eu tenho assim, envolvimento, mas não assim, de busca, fiz cursos, imensões, enfim. Eu sou muito ligado à espiritualidade. É, então... Mas não de entrega, de trabalho, assim, mas... Existe uma seta, existe uma seta meia transversal na tua mão, não sei se você vai conseguir identificar, ela não é reta, ela não sobe e vai ao dedo médio, ela está transversal na tua mão. Essa seta é do seu índio. O que isso quer dizer? Ele que dirige a sua vida espiritual. E isso pede um trabalho espiritual também. Não é só ficar fazendo imersões e desenvolvimentos e lendo. Ou seja, o que é pedido para que outros aspectos da sua vida deslanchem? Inclusive o emocional, o que diz respeito ao relacionamento. Para que você tenha um pouco mais de paz nesse sentido. Certo, mas o meu despertar também veio agora, faz um ano. Então, eu estou vindo nessa batida aí de procura, está acontecendo muita coisa nesse ano. Então, eu acredito que eu vou me envolver e me encontrar, assim, com o meu caminho, entendeu? Porque até então eu não tinha essa frequência, essa ideia de energia que eu estou tendo agora, ultimamente. Então, para mim, esse despertar me abriu muito o leque, percepções, caminhar, não ficar pensando. Depois dos 30. Imagina, antes se fosse dos 50. É, no segundo, o segundo ciclo, isso, o segundo ciclo da sua vida vai dos 30 aos 50, dos 30 e pouco aos 50 e poucos. Eu vejo esse despertar que tem uma estrela também em uma dessas impressões dos símbolos na sua mão. Porque, conforme as vidas vão sendo vividas, eles vão imprimindo os símbolos nas palmas das mãos da gente. Então, em uma dessas vidas tem uma estrela aí no segundo ciclo, que seria dos 30 e poucos aos 50 e poucos. O que essa estrela diz? É um despertar. Se você fosse meu aluno, eu iria dizer o seguinte para você. Você monta um altar. Como que você vai montar esse altar? No centro, a vela verde do seu índio, com alguma bebida. Ele não bebe, eles não usam essa bebida para eles, mas, assim, alguma bebida que ele vai usar para purificar o seu aura e todo o ambiente que você vive, principalmente o seu mental. Porque você precisa ter mais controle sobre os seus pensamentos. Mas eu acho que eu devo encontrar, principalmente agora nessa virada de ano, assim, pessoas que estão me orientando, tal, amizades, vindo muito do, assim, espiritual, gente espiritualizada. E eu acredito que eu devo estar encontrando alguma coisa já para ir para o próximo ano, já, né? Eu não acredito em virada de ano, eu não acredito nisso, eu acredito em virada de vida. E, assim, eu já estou te orientando. Eu já estou te orientando. É, você precisa de cuidar desse índio, de trabalhar, porque ele é o seu mentor principal. Ah, que beleza. Ele é o seu mentor principal. É com ele e através dele que todo o seu trabalho espiritual vai ser guiado. Não estou dizendo que você tem só que trabalhar com isso. Não é isso. Você tem outras habilidades também. Mas eu estou dizendo que vai ter que ter um tempo da sua vida destinado a isso. Ao lado, você tem Ogum, que seria uma vela vermelha e uma cerveja clara. E, logo atrás, é Xangô, que seria uma vela marrom e uma cerveja Malzibir. Você pode alternar isso. Você pode alternar isso. Você não precisa colocar os três no seu altar. Eu estou só exemplificando como que eu trabalho com os meus alunos nesse curso de desenvolvimento quântico que nós vamos começar em fevereiro. Entendeu? Muito bom. É, porque, assim, você sabendo quem está ao seu lado, aí, o que eu faço? Aí, eu começo a orientar como que você vai entrar em contato com eles. Porque é muito legal você ter alguém como eu ou seus amigos ou outras pessoas que você conhece para te orientar. Mas eu acho mais importante ainda você desenvolver uma autonomia no contato com os seus guias. Certo. Sem terceirizar, entendeu? Sim, sim. Uma coisa... É isso que eu procuro. É aquilo que você está me contando. Exatamente. É essa a minha proposta. É 100% autonomia. Mas, Siri, eu não ouço nada, eu não vejo nada. É exatamente por isso que eu estou fazendo esse curso. Primeiro, eu analiso se a pessoa tem uma programação para trabalhar com a espiritualidade. Você tem. Porque, assim que você deu seu nome, sua data de nascimento, eu já vi o índio. Então, assim, você já tem. O que eles pedem? Eles pedem o quê? Trabalho de cura e trabalho também de orientação através das cartas. O seu trabalho de cura vai envolver também pedras. Cristais. Eu vejo você colocando pedras no corpo da pessoa, equilibrando todos os centros energéticos. Assim, você vai se aprofundar muito em cura. Cura quântica, entendeu? É. E, para isso, o que você vai precisar? Você vai precisar intuí-los, você vai precisar ou ouvi-los, ou incorporá-los, ou começar a fazer aquela... Como se chama quando escreve? Psicografia. É, psicografia. Eu não sei como é que você vai trabalhar nesse sentido. Mas, eu vejo o índio guiando a tua mão. Então, assim, vai ter que ser feito todo um contato, todo um aprendizado de contato. Como que ele quer falar, que horas que ele quer falar, como que ele chega, como que você sente a presença dele e como ele quer estabelecer esse contato com você. Porque é ele que manda. Certo. Aí você fala... Então, está chegando, né, Siria? Porque se eu estou fazendo essas coisas, eu consegui falar com você, eu estou buscando. Eu vou estar conseguindo me conectar. Eu já sinto música xamânica, eu já gosto de caminhar só no parque. Eu detestava fazer caminhada. Hoje eu sinto a necessidade, mas tem que ser dentro do parque. Olha que lindo, está mudando, que bonito. É uma coisa... Eu fazia academia, natação, parei com tudo. Eu tenho que entrar dentro do parque e é naquele parque que me parece que eu ouço... Tem uma conexão. É, tem uma conexão. Então, deixa eu te ensinar uma coisa, que é o que eu faria com uma pessoa que estaria entrando no meu curso agora. Na primeira aula, eu já ia falar. Pega um caderno, pega uma caneta e descreve esse início de conexão para mim. Ah, eu entro no parque. Ah, então tá, escreve. Eu entro no parque, chega lá no parque, em tal lugar eu começo a escutar algumas coisas. Depois eu consigo identificar o que está falando. Porque assim, é dessa forma que você vai estabelecer um método de contato com ele. Então, vai anotando, vai vendo como é que funciona. E ele mesmo vai te pedindo os elementos que ele precisa para que ele possa limpar o seu aura e trabalhar o seu aparelho. Porque o seu corpo físico, ele é um aparelho com inúmeros recursos que a gente desconhece. Então, esse índio, esse seu mentor, que eu chamaria ele de mentor principal, o segundo seria o Ogum, ele vai te orientar. Às vezes vai precisar de um charuto, porque o fumo é bactericida, fungicida, é vermífugo. Ele tira larvas, vírus, vermes astrais do seu aura. Talvez ele vai precisar de um charuto. Talvez ele vai precisar de uma bebida, um vinho branco. Eu não sei o que ele vai te pedir, mas ele vai pedir. Você vai ter o curso em fevereiro, eu vou tentar me atualizar e ver o que eu posso estar fazendo, sim. Porque você sabe que às vezes eu fico até irritado, eu tenho que chegar em casa e já... Eu moro perto da... Eu moro na Vila Prudente, o parque que eu falo, é perto do crematório. É um parque maravilhoso, interno. Tem muita área a ver. Você é meu vizinho. Você é meu vizinho. Eu moro no Avelino. Ah, então. Aí eu... Às vezes eu dou dez voltas naquele parque. Conheço. Aí eu consigo... Aí não tem muita praça. Às vezes parece que... Às vezes me fico... Aí eu dou uma volta até a praça, porque lá tem várias praças, né? Lá eu falo, é abençoado. Aí eu volto. Aí parece que quando eu chego, eu tomo meu banho, eu passo alfazema toda a noite. Isso. Pra dormir. Aí eu consigo... Aí eu desapago. Aí eu volto com uma energia no dia seguinte, mais do que o dobro. Acende uma velhinha pro índio pra ele entrar em contato com você à noite. Vou pedir, sim. Começa, comece esse contato. Assim, eu vou deixar uma meditação. Uma outra coisa que eu faço também nesse curso é ensinar os alunos a meditar através dos decretos. Então, assim, eu sou a conexão com a corrente indígena. Ou então, eu sou a minha conexão com o Oxóssi. Eu sou a conexão com a corrente dos índios. Escolhe. Eu sou a conexão com o meu mentor, que é um índio. Eu sou, eu sou, eu sou. Depois ele vai te dizer o nome dele, que é um apelido. Ele vai te ensinar a montar o altar dele, que ele gosta de pedras. Agora, de Ogum, você fala, antigamente, quando eu era mais novo, eu sentia. Eu sinto muito forte o Miguel Acanjo. Muito forte, muito, muito. Eu tenho até a imagem dele, que eu comprei faz uns três anos. É uma coisa, assim, que me chama. De manhã, parece que meu corpo já vai muito. Porque ele é guerreiro. Ogum é guerreiro. Ogum está ao seu lado nesse momento, porque eles mudam. O único que não muda é o orixá ancestral, que é do seu ori e da sua cabeça. Os outros que estão ao redor de você, eles mudam. Nesse momento, hoje, dia 30 de novembro, Oxóssi, que é o índio, está à frente. À sua esquerda está Ogum. E logo atrás está a linha da justiça, que é Xangô e São Miguel Arcanjo também. Você tem razão. São Miguel está com você, sim. Sim, eu sinto, nossa, ele me parece que ele até conversa comigo mais. Mas dentro de casa, São Miguel. Isso. No parque, não tanto. É, cada um tem um sítio vibracional, aonde você vai poder sentir e se conectar mais com aquele orixá. Cada um tem um sítio. Você vai identificando. E as energias são diferentes. A forma de se aproximar também é diferente. Gente, é muito interessante esse trabalho que você vai começar. Como? Foi um prazer, viu? Foi um prazer. E você também, se a coincidência não tem, você viu? Eu estava falando lá do Jardim Avelino. Eu falo, ô local abençoado lá, porque a gente, na Inhaimela eu detesto andar em carro. Lá eu chego naquele parque, tem eucalipto. Às vezes eu ouço barulho assim, sabe? O céu. Eu faço caminhada à noite, dois dias na semana. Sim. E sexta-feira é meu rodízio. Aí eu vou, de manhã a energia do sol lá parece que te absorve. Eu sinto até que sai coisa do meu corpo, pensamentos. Eu adoro, enfim. Coisas que faz um ano pra cá que vem se despertar, entendeu? Nessa batida. Até os seus 55 anos você já definiu tudo isso. Ai, que bom. Tá bom? Agradeço. Tá bom, obrigado, viu? Foi um prazer falar com você. Espero ter ajudado, viu? Tudo de bom. Muito, muito, muito. Que bom. Fico feliz. Vocês viram como é que funciona a entrevista? A entrevista é assim. Aí eu oriento, a pessoa compra um caderninho, começa a escrever as coisas no caderninho e a gente inicia com as aulas. Em cada aula eu ensino a pessoa se aprofundar um pouco mais. Muitas vezes nessa entrevista eu peço a foto das mãos também. Eu não faço uma consulta, mas eu faço uma leitura do que a pessoa precisa pra começar o curso. Ou seja, não vou começar esse curso agora porque eu estou muito cansada. Ele é um curso diferenciado. Eu já estou fazendo uma lista de transmissão com as pessoas interessadas. Aí eu vou divulgando algumas coisas até fevereiro. Nós vamos conversando até fevereiro. Você pode participar dessa lista. O curso, ele tem um valor que cabe no bolso de todo mundo. não é nada absurdo, porque o meu trabalho é um trabalho com a maior parte da população e não é uma população muito privilegiada, é uma população que, como eu, luta pra poder ter uma vida melhor. Então, assim, é um curso que cabe no seu bolso e é um curso que vai mudar a sua vida. Não digo pra você que vai ser um curso fácil. Porque eu, como professora, eu busco a excelência dos meus alunos. Então, assim, muitos alunos, eles entram no curso ao vivo e deixam só a foto lá. Eu tiro. Aí, depois, professora, você me tirou. Eu falei, eu tirei porque você saiu. Ah, mas eu precisei sair. Sim, mas hora de curso é hora de curso. Eu estou dando aula. Então, pra vocês entenderem o nível da coisa. Então, assim, eu estou formando pessoas. Eu vou formar vocês. E vocês vão ter uma coisa que eu nunca tive. Orientação com começo, meio e fim e bibliografia. Eu nunca tive isso. Hoje eu tenho isso. Hoje as pessoas que me atendem são formadas, pós-graduadas, doutoradas. Mas, quando eu comecei, não era nada disso. As pessoas mal sabiam falar. Então, aproveitem. É uma chance. Já disse, é um curso que cabe no seu bolso. Começa em fevereiro. Mas, agora, vocês já podem fazer as inscrições. Eu não vou fazer agora as entrevistas. Porque, como eu trabalhei muito, duas palestras, a festa de final do ano deles. E, assim, muitas guerras espirituais. Porque o ser humano, coitado, tem muitos deles que são podres. Então, vê a gente trabalhando para o bem, vem e arrebenta tudo. Então, me deram muito trabalho. Eu tive muito trabalho para fazer esse projeto de auxílio aos moradores de rua. Então, Epicuro já dizia, um filósofo sêneca, eles já diziam, faça o bem ou faça o mal. Sempre vai ter quem odeie você e odeie o seu trabalho. Paciência, né? Então, nós fizemos tudo isso. Como eu já disse, a festa foi muito boa, foi muito feliz. Deu para ajudar muitas pessoas. Então, agora eu vou descansar um pouco. Eu vou até a segunda semana de dezembro. Depois eu paro. Aí eu só volto no começo de fevereiro. Que é quando nós vamos começar as entrevistas para esse curso. E é quando nós vamos começar as aulas. Imperdível. Eu tenho certeza que existem muitos colegas meus trabalhando muito bem e dando cursos excelentes. Mas esse é um deles. Nós vamos fazer intervalo agora, Doni. Como é que é? Daqui a pouco eu volto. Voltando aqui com o programa Psicologia Quântica. Quem está falando com você é Círia Maria Mohamed. Conversando sobre o curso de introdução à espiritualidade quântica. Que nós vamos começar agora em fevereiro. Se você estávamos acompanhando, você viu todo um processo de avaliação que eu faço. Identificando orixás, guias, mentores, protetores da pessoa. Como ela vai fazer o contato com esses guias. E como ela vai iniciar um relacionamento para poder trabalhar com eles mais tarde. Isso é que é espiritualidade. Isso que é trabalhar direito. Isso que é iniciar toda a sua jornada para você concretizar o seu propósito de vida. Anota meu WhatsApp. É 11 98237 9198. 11 98237 9198. Eu vou colocar informações desse curso de fevereiro. Também no meu Instagram. Arroba Siria Mohamed. Para você receber todas as informações. Você entra. Você curte e começa a me seguir. Para que eu possa te enviar todas as informações. Como eu disse, esse curso, depois que você faz a inscrição, você vai passar por uma triagem. Nessa triagem, nessa entrevista, eu vou identificar como que você vai começar o seu trabalho com a espiritualidade. E eu vou acompanhar. As aulas são ao vivo, uma vez por semana. E é um curso que cabe no seu bolso. Entre em contato. Já tem gente aí na linha. Então, assim, agora uma outra pessoa vai ligar. E eu vou orientá-la como se fosse um aluno. Me procurando para fazer esse curso de introdução à espiritualidade quântica. Tá bom? Alô, boa tarde. Alô, Siria. Boa tarde. Pois não, bem. Qual é o seu nome? É Cristina. Cristina, você entendeu como é que funciona esse curso? Um pouquinho. Entendi sim. Então, tá bom. Qual é o seu nome completo e sua data de nascimento? É Cristina de Souza Santos. Nasci no dia 16 de 8 de 1973. Fala de novo e fala um pouco mais alto. Tá. É Cristina de Souza Santos. Certo. De 16 de 8 de 1973. Cristina, desde pequena você vê vultos. A sua questão com a espiritualidade, ela não é uma coisa nova para você. Ah, sim. E assim, nem sempre os pais compreendem que a criança está vendo alguma coisa. Como que era a relação dos seus pais com a sua espiritualidade? Ah, sim. Eu nasci e minha mãe já frequentava já o candomblé, né? Sim. Então, muitos anos eu frequentei com ela uma casa. Uma casa não. Abaixo do mundo. É. Um lugarzinho onde ela fazia os trabalhos dela. Depois ela se tornou budista. É, porque assim, quando a criança começa a ver, a gente não pode fechar a visão dela. Uhum. Então, a primeira coisa que tem que pedir é para abrir a sua visão. Uhum. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Se você fosse a minha aluna, antes de te falar de orixás, de guias, de mentores, de protetores, eu ia falar assim, existe um guardião seu, uma guardiã sua, não sei, que quer trabalhar com você, mas como fecharam a sua terceira visão, ele não consegue trabalhar. E com isso, existem questões da sua vida que não conseguem ir para frente. Olha que interessante. Entendi. Aí, assim, como minha aluna, como que eu iria te orientar, né? Acende uma velhinha branca para esse guardião ou para essa guardiã responsável pela sua vidência, pelo trabalho com a sua vidência, e pede uma abertura gradual. Certo. Para quê? Para que você comece a despertar de novo, né? Para os dons que você trouxe, e consiga equilibrar a sua energia de uma forma que você possa desenvolver todo um trabalho espiritual. Ah, então você não consegue ver nenhum mentor meu, nenhum? Não, eu não disse isso. Eu disse que a primeira coisa que tem que ser feita é essa. Certo. Tá? Agora, assim, quem está do seu lado esquerdo é sua guardiã. Ela também trabalha com cartas. Então, assim, no seu altar seria uma velhinha branca para esse guardião que cuida da sua vidência, da sua clarividência, e uma outra velhinha branca ou vermelha, você que escolhe, para essa guardiã que veio trabalhar com a espiritualidade, com a orientação de pessoas junto com você, entendeu? Uhum. Entendi. E você consegue falar algum nome para mim, assim, ou não? Eles não falam o nome. Eles não falam. Eles só dão o apelido. Ah, tá. Pode falar o apelido? Eu acabei de te falar que eles não falam. Ah, tá. E quando eles falam, você não pode contar para ninguém. Entendi. Porque no plano espiritual existe muita guerra. Então, para eles ficarem ao seu lado, eles precisam, assim, de muita proteção e, assim, eles precisam também que você não fique expondo esse trabalho com eles para outras pessoas, dizendo o nome deles, entendeu? Entendi. Entendi. Quando as pessoas falam, eu trabalho com fulano, eu trabalho com ciclano, eles dão apelidos. Uhum. Não são nomes reais, entendeu? Tá. Porque o nome é uma assinatura. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, compreender que você tem uma missão espiritual com isso. E, segundo, equalizar essa situação que veio da sua infância. Certo. Mas que nem aquele rapaz que você estava aprendendo, assim, você tem Xangô, né? Sim, aquilo é aquele rapaz. Ah, tá. É aquele rapaz. Você veio com a corrente das guardiãs para trabalhar. É diferente. Cada um vem de um jeito. Uhum. E como você está com a sua evidência bloqueada, os outros não aparecem agora. Ah, entendi. Você tem todo um trabalho para refazer o que tiraram. Porque não deveriam ter... Quando a criança tem clarividência, não pode fechar a clarividência da criança. Tem que conversar com ela e tem que educar a clarividência. Entendi. Porque senão fica assim. Porque não adianta agora você colocar guias, mentores, protetores, orixás. Você não vai trabalhar. Porque você tem um dom que precisa ser aberto, entendeu? Ah, entendi. Você não consegue nem ver qual que é o meu dom, né? Eu acabei de falar que é clarividência, criatura. Ah, tá. Desculpa, eu não estou entendendo. Meu Deus do céu, eu acabei de falar, já falei três, quatro vezes, que é evidência. Entendi, agora eu entendi. Sabe o que eu acho? Eu acho que é assim, vocês ficam muito ansiosos e vocês querem muita informação. E vocês ficam muito chateados quando não é aquele monte de informação. Mas, na verdade, essa informação que eu te dei, ela é preciosa. Porque sem ela você não faz nada. Tá certo. O importante não é quantos você tem, com quantos que você vai trabalhar. O importante é o que eu preciso fazer agora. Tá certo. Tá certo. Compreendeu? Porque você fazendo isso, automaticamente eles vêm, gradualmente eles mesmos vão te falando os apelidos que eles têm. E dependendo, como você falou que a sua mãe já frequentou, dependendo da sua disponibilidade, até o contato já é mais fácil. Compreendeu? Compreendi. Agora, assim, como que você se sente com relação a isso? Ah, então eu me sinto assim, como se eu tivesse realmente uma missão, mas não soubesse qual a missão que é, né? Assim, quando eu era pequena, todo mundo dizia, você tem medo de unidade e eu também não sei como, de que forma que foi fechada, né? Porque essa parte eu não entendi como que foi fechada, né? Eu mudei de religião, será? Não, a mãe leva a criança num centro e a sacerdote ou o sacerdote fecha. Porque eles falam assim, essa criança é muito pequena para ter essa evidência. Mas não, você não era muito pequena para isso. Você veio preparada. Era só educar a sua clarividência, entendeu? Entendi. Era só ter um pouquinho de paciência com você. Explicar para você que você ia ouvir coisas, que você ia ver coisas. E que você poderia... Isso, e que você poderia conversar com essas coisas. E que isso... A mim faleceu até em pouco tempo e eu tenho visto... Comecei a ter um pouco de vulto. Tá. Então, você vai fazer assim, você vai acender essa velhinha. Você fala assim, olha, eu tenho um pouco de medo. Vai abrindo minha clarividência aos poucos e vai me orientando sobre isso que eu estou vendo. Peça orientação. Como você está falando comigo? Certo. Como você está falando comigo? Fala assim, acende a velhinha e fala, eu estou com medo. Porque aquela senhora da rádio falou que fecharam. Agora eu já estou vendo vultos, eu não estou preparada para isso. Então, assim, eu gostaria que vocês fossem... Fala assim para eles. Eu gostaria que vocês fossem me ensinando a enxergar com a minha clarividência. Certo. E quando você sentir medo, você faz uma meditação assim, eu estou com medo. Me explica o que eu estou vendo. Isso. Entendeu? Eu peço, é. É. Aí você pega o caderninho que eu falei para ele, que precisa ter o caderninho, e escreve. Dia tal, eu vi uns vultos, fiquei com medo. Depois eu fiz uma meditação e me falaram o que era isso. Porque depois você vai lendo e você vai ver o seu progresso. Certo. Porque quando a pessoa vem com clarividência, ela vem preparada. Só que ela não lembra de tudo que ela já fez a nível espiritual e ela não lembra o que fazer com aquela ferramenta. Correto. Porque a gente vê coisas boas e a gente vê coisas ruins. É verdade. E outra coisa, a gente vê coisas que a gente não está preparada para ver, como doença de pessoas próximas, morte de pessoas próximas. Por isso que eu estou falando para você, conversa. Fala, eu sei que tem um espírito que seria o seu mentor principal. Eu acho que é essa guardiã. Fala, eu sei que tem um espírito que está encarregado pelo meu desenvolvimento. Eu estou pedindo para me ajudar a entender o que eu estou vendo. Entendeu? Entendi. Quando eu era pequena, me falaram que eu era filha de Inhansã. Como você me falou a respeito da vela vermelha, eu fiquei... Será que é para ela, né? Não. Essa aqui é para uma guardiã. Mas pode ser a guardiã que trabalha na linha de Inhansã. Entendi. Eu acho que você é também. Porque eu vejo muito vermelho quando eu olho para você. Inhansã. Mas assim, por que ela não apareceu? Porque a responsável por esse tipo de trabalho não é Inhansã. É uma guardiã que está do seu lado só para isso. Então, quem vai falar com você não é Inhansã. É a guardiã que trabalha para ela, entendeu? Porque existe uma hierarquia. Ah, bom. Você está falando. Eu estou ficando arrefiada. Isso. E assim, o que acontece nessa hierarquia? O orixá sabe o que você precisa, mas o orixá também respeita o seu livre-arbítrio. Então, o que eu ensino para os meus alunos nesse curso? Eu falo assim para eles. Fala o que você quer. Por exemplo, quando você quiser que Inhansã fale com você, eu falo... Minha mãe, fala comigo. Fala, Inhansã, fala comigo. Passa para a sua guardiã, a sua guardiã me diz. Ou então, vem em sonho. Fala, me explica. Fala, eu estou com medo, eu não estou entendendo isso que está acontecendo. E vai lá no caderno e anota. Pedir para Inhansã me mostrar isso, isso e isso. Tá. Você não tem como falar um pouquinho da minha mãe não, né? Qual é o nome completo dela e a data de nascimento? É Maria de Souza Santos, o nome dela. Ela nasceu no dia 8 do 10 de 1943. Ela também tinha clarividência. É, eu puxei muito a ela. Ela tinha clarividência, cura pelas mãos, ela recebia. Ela, 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 não é recebia que fala, ela incorporava. Isso. Agora, deixa eu ver como que ela está no plano espiritual. Abre a sua mão direita. Sagrado coração de Jesus, grande consciência. Ah, ela morreu com alguma coisa na cabeça. O que que foi? Ah, ela tinha epilepsia. Ah, tá. Então, você vai fazer o seguinte. Compre uma cabeça de cera, leva numa igreja católica, coloca embaixo dos pés de Nossa Senhora e pede para ela cuidar da tua mãe. E pede para rezar missas toda semana para tua mãe e assiste as missas até curar a cabeça dela. Ah, ela está doentinha. Ela está doentinha, ela precisa de cuidados. Faz isso que eu te ensinei. Muito obrigada. Foi um prazer atendê-la. Foi um prazer. E assim, eu espero de coração que o seu desenvolvimento mediúnico seja realizado com sucesso. Você tem força, menina. Amém. Eu sei. Isso eu sinto também. Eu estou toda arrepiada aqui. E eu estou muito feliz. Um beijo no seu coração. Beijo. Gratidão. Gente, esse tipo de orientação eu dou quando a pessoa entra no curso. Como eu já disse, eu estou muito cansada. Esse curso a gente só começa em fevereiro, mas você já pode se inscrever agora e marcar a sua consulta de orientação para a primeira semana de fevereiro. Por que eu digo isso? Porque é um curso com número limitado de pessoas. Eu sempre coloco 10, 15 a mais. Por exemplo, se é um curso de 20 pessoas, eu vou colocar 30. Porque sempre 10 sai ou escolhe um outro caminho e eu respeito. Mas aí vão ficar os 20 que eu quero. Trabalhar com esses 20 o ano inteiro. Então, assim, faça a sua inscrição, entre em contato comigo e garanta a sua vaga para fevereiro. Porque eu vou te acompanhar de fevereiro a dezembro. E com certeza você vai sair com um norte, você vai sair com todo um embasamento psíquico, energético e espiritual para trabalhar com todas as ferramentas que você veio trabalhar. Sejam elas através de mapa kármico, tarô, mapa astrológico, curas, radiestesia, medicina quântica, não importa. Homeopatia não importa. Mas a base você precisa. Porque você precisa conhecer a equipe espiritual responsável pelo seu trabalho. E você precisa de uma interação 100% genuína com essa equipe até para que você se sinta protegido, para colocar as mãos de alguém, para efetuar alguma cura, nem que for à distância, ou fazer um aconselhamento. Para tudo isso é necessária proteção. Anota meu WhatsApp, é 11 98237 9198. 11 98237 9198. Tem gente ainda, Doni? Alô, boa tarde. Boa tarde. Cai. Alô, boa tarde. Gente, meu Instagram, arroba Siria Mohamed. Meu TikTok, arroba Siria Maria Mohamed. Acompanhe-me nas redes sociais. E você quer conhecer o Projeto Maria de Deus? O Projeto Maria de Deus surgiu em homenagem à minha mãe. O nome dela é Maria Marques. Mas sempre ela falou, o meu nome é Maria de Deus. Por ser muito católica e por ser muito devota, corrente das almas e de Nossa Senhora, ela começou um trabalho que a minha avó já realizava, que a minha bisavó já realizava, que a minha tataravó já realizava, de cuidar das pessoas em situação de rua. Minha avó dava banhos, minha bisavó, ela dava metade da colheita. Minha tataravó cuidava deles na roça. Enfim. E chegou até a minha mãe. Minha mãe começou a fazer quentinhas e distribuir essas quentinhas na rua. Só que depois de um tempo, a minha filha começou a ter alguns problemas espirituais, e eu enfrentando grandes guerras espirituais também. Aí eu procurei um sacerdote e depois de muito tempo encontrei uma pessoa que me falou alguma coisa que eu senti no meu coração que era verdade. Você precisa trabalhar com moradores de rua. Aí ele falou, é uma coisa esporádica, não é uma coisa que você deve fazer sempre. Você não precisa. Mas de vez em quando vai lá, leve pães, leve mingau, que é a comida das almas, e leve água. Nós começamos, o trabalho foi crescendo, e agora nós já temos um grande grupo de 200, 250 pessoas que nós atendemos ali perto da estação Armênia do metrô. Então, qual é o objetivo desse projeto? Não é só alimentar pessoas em situação de rua. É integrá-las com a alma, com o espírito, com o propósito de vida delas, fazendo-as sentirem-se respeitadas, fazendo-as sentirem-se amadas e acolhidas dentro de todo esse movimento de desamparo onde elas são colocadas dentro da sociedade. Então, além da alimentação e das roupas que nós fornecemos, nós também vamos começar agora, a partir de fevereiro, porque agora só volto em fevereiro, a comprar passagens de ônibus para que eles retornem para as cidades de onde eles saíram. Muitos querem voltar e não têm condições. óculos, exames e o básico para que eles possam ter um pouco mais de saúde e retornarem para a família ou para a cidade de onde eles saíram. Então, o projeto de Deus, Maria de Deus, está no Instagram, é arroba, projeto Maria de Deus. Eu convido todos vocês a nos seguirem e nos ajudarem, cada um do jeito que puder. Tá bom? Temos cinco minutos ainda, Doni? Alô, boa tarde. Pois não, Bênia? Olá, com você. Olá. Eu sou Maria Elizabeth Santos dos Anjos. Tá bom, Maria Elizabeth. Qual a sua data de nascimento? 20 do 11, 53. Se você fosse minha aluna, se você fosse iniciar um curso comigo, eu ia falar o seguinte, é Maria Elizabeth ou é Elizabeth? Maria Elizabeth. Eu ia falar assim para você, Maria Elizabeth, você tem Iemanjá de frente. Olha. Então, no seu altarzinho, o altar tem que ser sempre de vidro ou de pedra, porque caso a vela pegue fogo, não queima a mesa e não queima a parede, enfim, as outras coisas. Então, a vela central do seu altar é de Iemanjá. Ah, tá bom. A vela dela é azul. A vela dela é azul. A bebida de Iemanjá é a champanhe clara. E eu colocaria também um copo de água com sal grosso, para limpar toda a energia da sua casa, dor de cabeça, dor nas costas. Entendeu? Ah, essa água com sal grosso, onde eu coloco? Dentro de um copo. Eu sempre tenho na sala. Dentro de um copo. Tá. Ao lado da vela de Iemanjá, no seu quarto. Ah, tá bom. Aí, você vai trocar esse copo de água com sal, dia sim, dia não. Não pode deixar lá. Tá. Dia sim, dia não. Isso. Você troca. A champanhe, você pode deixar a semana inteira. A semana inteira, o copo com a champanhe. Isso. Ao lado de Iemanjá, você tem uma guardiã. Só que essa guardiã é de Oxum. Ela usa amarelo. Então, a vela para ela é amarelo. Porque você tem Iemanjá, nesse momento da sua vida, está na frente. E Oxum está ao lado. Olha que interessante. Não sabia. Aí, você coloca uma vela amarela para Oxum, que essa guardiã trabalha com Oxum. E uma bebida doce. Pode ser até um copo dessa champanhe que você der para Iemanjá. Você pode colocar para Oxum. Tá, Oxum. E, do outro lado, então, assim, no meio está a vela de Iemanjá. Ao lado está Oxum. E, do outro lado, você vai colocar uma vela branca ou azul para São Miguel Arcanjo, que é o seu protetor. Nossa, e como eu faço São Miguel? Eu pinto estátuas, imagens. Tá aí do seu lado. Tá aí do seu lado. Então, o que você faz, né? Iemanjá, no meio, você pode até fazer uma imagem dela. Oxum, do lado, e do outro lado, São Miguel Arcanjo. Você está protegida. Oxum, e do outro lado, São Miguel. Isso. Tá. Com isso, o que vai acontecer? Você vai começar a estreitar o seu contato com esses orixás. E você vai começar a intuir coisas que você precisa fazer para o teu bem e para o bem das pessoas que você assiste através do seu trabalho. Ah, tá bom. Tá bom? Eu estava quase parando com esse trabalho, viu? É que estava faltando a proteção, a vela da proteção. E vou fazer o curso com você, que eu acho que a gente mora até perto. Venha, eu estou ali no Avelino. Um beijo no seu coração foi um prazer. Gratidão eterna, viu? Por tudo que você me falou. Adorei. Amém. Obrigadão mesmo. Gente, venha para o curso. Vou ajudá-los da melhor forma possível. Até amanhã, nove e meia da manhã, aqui na Vibe. Se Deus quiser, ele quer. Beijo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti